E a mãe disse filho vai pro topo, eu te botei no mundo foi pra dominar o jogo Sem nem precisar de linha pra desferir soco, avisa pros irmão depois de nós é nóis de novo E a mãe disse filho vai pro topo, eu te botei no mundo foi pra dominar o jogo Sem nem precisar de linha pra desferir soco, avisa pros irmão depois de nós é nóis de novo Eu tô suave com contato Só que agora na rima quem analisa Cê pode acertar de cortamento Só que você corta minha brisa Quando você chega só pra poder batalhar Cê sabe que na rima eu não posso abacalhar Dio, cê sabe que a minha rima pode ser cortar a navalha Só que você é mestre de colecionar todas as falhas E eu vou chegando como se fosse um movimento retirando um uniforme Eu visto hip hop como um uniforme E vai ser variável com nossa cabeça Cê sabe que minha rima vai chegar na destreza Cê vai cair sobre a mesa Sua mente vai ser a minha mesa Só que vai ser com decorada Fique um papel Só que eu vou fazer no meu freestyle E hoje cê vai para o céu Matar ele quiser Matar ele quiser Cheira como pra cima, rapaziada Eu te bato, cê sabe que é sem receio Meu mano, cê sabe que eu vou falando Não sei de onde cê veio Mas sabe parceiro que agora eu não te norteio Ilusionista, não corto sua brisa Eu te corto no meio Aê, acende que essa fita meu mano Cê sabe que vai pesando Aqui você tá panguando Porque cê sabe que eu sou pistaleiro Eu sou a mesa Hoje cê toma mesada E eu não falo de dinheiro Aê, presta atenção nessa fita Cê tá ligado mano Que aqui nós critica Porque eu posso ser mesa Aqui cê mané Hoje cê toma voadora Com meus quatro pés O louco meu Vamos lá na votação Barulho para as línguas do Milhouse Lindo, lindo também 15 E aê, 1x015 Terminou, começa Agora eu entendi Porque os quatro pés por causa da mesa Tô beleza Já tava cheio Tô louco, mano Tô louco, velho Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou É Cê é vagabundo Cê sabe que esse é o fim Mas cê teria mais respeito Se fosse criado de onde eu vim Porque cê sabe que cê não é astuto Esquece a mesa Se for criado de onde eu vim Cê seria criado o mundo Aê, e cê sabe que apanha E na minha frente Cê sabe que não tem a manha Porque cê sabe que vai tomar no cu Esquece a mesa Friado o mundo Cabeça de chambo de abajur Aê Vaza da minha frente Cê não é eficiente Cê sabe meu mano Não vai pra frente Porque te bato é slow Eu não faço speed flow Chamo o Bob Chamo o Side Porque pra você falta um show Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Então vai na calma Tranquilidade Eu vou na base Com a rima e com a fé É porque eu sou iluminista E que eu vou der E volto ao tempo Pra arrancar sua cabeça Independente da minha rima Sobre ela Nunca se esqueça Pode jogar mesa Mano cê sabe Tio Que a bagulha É muita rima Estilo fuzil Cê vai entender Que eu faço Verso improvisado Pega sua mesa E seu salário Rap remunerado Não é salariado E eu não preciso do salário Preciso de rima Conteúdo Vocabulário Cê vai entender Tio Mando no free No quadro Palmo de leão No pique Bruce Lee Cê já não vai entender Porque hoje eu vou mudar sua mente Porque seu freestyle aqui Nunca foi uma coisa coerente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Estou aqui Zé Milhousen Quinze Milhousen Eu acho que deu mais para o Quinze Vamos para o Quinze Família Quem gosta das minhas rimas do Quinze Milhousen É isso mesmo rapaziada Dois A zero O Quinzola Acerta Palmas para o Milhousen Pô Coelho Hip Obrigado.